Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer o segundo sorteio aqui da promoção dos vídeos dos clientes, tá bom? Então se você deseja concorrer a uma 9 milímetros e 12 polegadas, da maneira que estar aqui, basta enviar o seu vídeo pra gente, pode ser de 15 até 1 minuto. Você pode maniar quantos vídeos você quiser, não tem problema. Se a gente atingir 100 clientes, a gente vai sortear então a 9 milímetros. Mas já está valendo aqui a camiseta, o chumbo e também o boné. E por último também vai ser a faca aqui da CO2 Brasil, aqui com a logo CO2 Brasil, feito pelo Artesão Fax, uma faca linda, 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 maravilhosa, uma faca de churrasco. Corta que nem manteiga, é uma coisa maravilhosa, tá? Então vamos agora para o sorteio da camiseta. Lembrando, já tivemos o primeiro sorteio, aqueles números que foi sorteado e continua sendo sorteado, viu? Não é porque ele ganhou, ele pode ganhar a segunda vez também, tá? Então vamos lá. Já estamos com 70 vídeos. Vamos usar o que interessa aqui, tá pessoal? Vamos lá. Vamos colocar para filmar. Ó, está filmando aqui já a tela. Então nós temos do 01, aí já estamos com 70 vídeos. Sorteio com emoção. E vamos agora ao segundo sorteio aqui da camiseta. Sorteando, sorteando. Número 38 é o ganhador da segunda camiseta, tá bom pessoal? E vamos agora para o boné, tá bom pessoal? O bonézinho aqui, vamos sortear. Número 28, olha, 38 e 28, muito bacana. Então se você é o número 38 e o 28, entra em contato com a gente aí, camiseta e boné. E agora, um quilo de chumbo do Estrela de Prata aqui. Vamos também ao terceiro sorteio. Quer dizer, o terceiro número aqui desse sorteio, né? Não estamos no segundo sorteio. Número 56. 56 já foi sorteado outra vez? Eu não lembro. Mas está aqui, ó. O número 56 foi sorteado. Então se você, o 56 entra em contato com você ganhou um quilo de chumbo. E quem foi o ganhador do primeiro sorteio, pessoal? Não entraram em contato com a gente. Tem que entrar em contato para a gente pegar e mandar o chumbo para vocês, tá bom? E a gente não fica falando o nome para vocês irem acompanhando os vídeos. Senão vocês não acompanham. É complicado, tá bom? Você sabe qual que é o seu vídeo. Você sabe qual que é o seu número. Veja lá se você ganhou no sorteio e entra em contato com a gente. A gente precisa entregar a camiseta, precisa entregar o boné e o chumbo. E no final vai ser a carabina aqui se a gente atingir 100 inscritos. Ou seja, 100 pessoas que mandou o vídeo para a gente, tá? Beleza? Então entra lá. Quer ganhar uma 9 milímetros? Você é nosso cliente. Manda o vídeo da carabina. Manda o vídeo de chumbo. Manda o vídeo se você quiser. Você pode mandar quantos vídeos quiser. Tá bom? Ok? Serei aqui. Parou? Beleza. Manda o vídeo de chumbo.